Agora que ela já vai cantar. Gosta de uma na roupa. Aí, o pessoal aqui, a Eliette, quando nós entramos em contato, ela falou, o que vocês precisam no palco? Eu falei, é só água, até esqueci de beber água. Aí, e que mais? Banquinho? Eu falei, não, imagina, nós cantamos de pé ainda. Eu esqueci de falar pra ela, aspirador de pó. Onde minha irmã dança, que é cheio de ferrugem. Olha, eu não tenho nem resposta. Tem que pensar ainda. Viu bem? Graça fora de mim. Cheguei a falar. Olha, nós queremos dizer pra vocês que tudo que nós fizemos em torno de música caipira, nós temos o maior respeito, o maior carinho. Porque quando a gente começou muito criança, eu tinha sete anos e ela tinha cinco. Foi muito difícil. Porque o preconceito foi muito grande. Mas nós tivemos, assim, muita abertura, porque nós éramos criança. Mas nem tocando violão, nem tocando sanfona. Então, era engraçadinho. Criança agrada. Olha pra cá. Mas não foi fácil. Nós fomos crescendo, felizmente. Eu acho que a gente cantava direitinho já naquele tempo. E nós não só fizemos várias aberturas, como incentivamos duplas femininas a cantar. Muitas preferiram, fizeram a opção pelo fogão, né? Casou, ó, o outro, ó, cortou a carreira delas. Infelizmente, que eram duplas maravilhosas. Mas nós podemos dizer que nós somos as teilosas do rádio. Porque nós estamos, no próximo ano, completando 70 anos de carreira. E com certeza, cada um de vocês que estão aqui nos ajudaram. Porque se vocês estão aqui, é porque são fãs, porque gostam, porque nos acompanham. Tem muita gente, tem senhorinhas que nós sabemos, que faz oração por nós. Para que Deus nos proteja na estrada. Tudo isso nos deu força. A família que torceu muito por nós, que sempre esteve do nosso lado. Pai, mãe, irmãos. Agora, os netos. E, marido, que está sempre com a gente, dando a maior força com o seu talento. Um amigo muito querido, que é o Bill, também. Mas nós não só fizemos música caipira. Nós fizemos os trabalhos com música popular. E esse trabalho foi premiado pelo Prêmio Sharp, que nós recebemos aqui no Brasil. Fomos indicados para o Grammy nos Estados Unidos. Só não fomos para lá porque minha irmã não sabia falar inglês. Aí, irmão, nós queremos mostrar uma parte desse trabalho que nós fizemos em música popular. É a primeira vez que a gente canta em show essas músicas. O disco é muito lindo. Quem descobrir esse disco, compra logo, porque é uma raridade, tá? Do Cartola, as vozes não falam.